Bom dia, bom dia ouvintes da DBC, mais uma vez repito sempre o prazer estar com vocês, mas é isso mesmo, sábado dia 6 teremos o horário especial do comércio, o comércio estará funcionando das 9 às 17 horas, onde temos certeza que todos terão aí oportunidade para fazer suas compras num horário um pouco mais alongado. Conclamo todos os consumidores para que aproveitem essa oportunidade de horário. E como que está a venda no comércio aqui em São Carlos, Neto? Olha, até onde nós temos notícia, ela está normal, não estamos tendo, e ainda, por incrível que pareça, já estamos no mês de abril, mas ainda é começo de ano, não estamos tendo nenhum grande evento, mas também estamos com as vendas ainda continuam aquecidas. E na questão da imprensa? Também, nada de novidade. Como vem vindo, a gente tem percebido que cada vez mais o público parece, o consumidor parece estar mais consciente, não fazendo tanta compra por impulso. Com isso, a inadimplência não vem aumentando. Mas, não estamos tendo também grandes, grandes oportunidades de compra. Começam agora essas oportunidades a partir de maio, com o Dia das Mães, junho, namorado, enfim, o comércio começa a ficar muito mais ativo a partir do mês de maio, mas estamos aí com o mês de abril, com oportunidades boas também. E o Assis que já está preparando promoções também ao longo do ano? Está sim, talvez diferente, com inovações, algum outro tipo de... Mas estamos já com a nossa equipe de promoções, já estudando novos tipos de promoções para esse ano. Jornal TBC Web Jornal TBC Web